Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui. Sejam todos bem-vindos ou bem-vindas, né? O nosso tema de hoje é ele fica ou sai da sua vida? Ele ou ela fica ou sai da sua vida? Pessoal, mentaliza essa pessoa e vamos saber se essa pessoa é do seu destino. Pessoal, opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal dourado, opção número 3 é o cristal rosa, opção número 4 é o cristal vermelho. Opção 1 e 2 pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa ou ainda está tendo, já morou junto, já foi casado ou casada. Opção 3 e opção 4 é pra quem está conhecendo alguém ou pra quem já conhece essa pessoa, tá? Mas nunca teve nada sério, nunca foi casado ou casada, nunca morou junto, tá bom? Bem explicadinho? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Quero lembrar vocês da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas. Ele ou ela é do seu destino? Ele ou ela fica ou sai da sua vida? Mentaliza essa pessoa. Vamos dar início pra você que escolheu o cristal verde. Se ele ou ela é do seu destino. Opção 1, cristal verde é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Ou está no relacionamento com essa pessoa. Lembrando que todos os baralhos são preparados antes de iniciar a nossa tiragem, tá bom? Então, cristal da cor verde, é baralho e cigano ali é normal. Agora aqui pra vocês, vamos ver se ele ou ela é do seu destino. Traz pra cá a sua energia, mentaliza essa pessoa. Fala pra mim de onde você está vendo esse vídeo. Coloque nos comentários o seu nome. O nome da pessoa que você gosta. pra participar da nossa corrente de oração. Ele ou ela é do seu destino? Pra você que escolheu o cristal verde e já teve relacionamento? Ou está no relacionamento com ele ou ela? Ok? Bom, pra você que escolheu aqui o cristal verde, vamos iniciar da seguinte maneira. Essa pessoa, gente, é uma pessoa que sim, gente. É uma pessoa que está no seu destino. Essa pessoa tem sentimentos por você de amor. É uma pessoa que gosta de você de verdade. Pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, não importa. Mas essa pessoa, você traz alegria pra essa pessoa. E falo pra você. Por pior que seja o momento que vocês estiverem passando agora, tá? Vou falar primeiro pra quem está junto, tá? Por pior que seja o momento que vocês estão passando, essa dificuldade vai passar, tá? Aqui fala que Essa pessoa tem um sentimento forte por você, mas por algum motivo vocês se separaram, tá? Houve uma certa traição, houve uma falsidade, houve aí... São vários casos, né? Mas houve aí a interferência de alguém que atrapalhou o caminho de vocês. Mas haverá novidades sobre essa situação, tá? Porque o amor vai prevalecer. Claro que vocês estão... Eu estou falando primeiro pra quem está juntos, tá? Claro que por mais que vocês possam ter a mão pelo outro, mas se você realmente der mole, é claro que vai sempre acontecer algum tipo de situação pra atrapalhar a sua felicidade. Muitos de vocês estão achando essa pessoa um pouco mais fria, um pouco mais frio, e isso gera dúvida na sua mente. Aqui é falado pra você não ter dúvida. Essa pessoa te ama, tá? Se a pessoa gosta de você, vocês vão permanecer juntos. Entendeu? Vem um período de estabilidade, vem um período aí de nova oportunidade de vocês conversarem, se acertarem. Elimine as suas dúvidas. Essa pessoa ama você. E vem um período positivo, tá? Eu vejo o relacionamento de vocês tendo uma evolução desses pequenos problemas, dessas pequenas desconfianças que vocês estão passando. A família vai prevalecer e vocês vão ficar juntos, tá? Ou é você, ou é ele que está interessado em uma outra pessoa, ou viveu algum tipo de aventura, mas no final o amor vai prevalecer e vocês permanecem juntos. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa e não está junto, está separado. Sua separação foi através de magia ou através de inveja, de... Gente, quando eu falo magia, não é só uma cumba, não. A inveja, o olho grande, é pior dos feitiços, entendeu? Vocês eram pra estar juntos, existia amor e ainda tem sentimentos. Só que... Aqui houve um olho grande, ou inveja, ou até mesmo magia que fez com que vocês se separassem. Essa pessoa tem a pretensão de te mandar algum tipo de mensagem. Essa pessoa é do seu destino também, tá? E aqui eu falo que essa pessoa ainda fica na sua vida se você quiser. Essa pessoa está, no momento, com saudade de você. Tem sentimentos por você e tem desejos também, tá? Esse ser humano, quando pensa em você, pensa em te mandar algum tipo de notícias. Pensa ainda em ser feliz com você. Essa pessoa tem muito apego a tudo que vocês viveram. E você está sempre, de uma certa forma, nas lembranças, na mente dessa pessoa aí, tá? Essa pessoa aqui é do seu destino. Fica na sua vida sim, claro que depende de você. Existe amor, tá? E vem um período aí onde vocês vão manifestar a vontade de ter um relacionamento sério ainda. Ou seja, muitos de vocês vão ter oportunidade de ter uma reconciliação com essa pessoa. Essa pessoa aqui fica no seu destino, é do seu destino e fica na sua vida, se você quiser. Independente da sua história, aqui foi muito positivo. Lembrando que foi a tiragem do cristal verde. Essa pessoa é do seu destino sim. Se não combinou com a sua realidade, assista a opção do cristal amarelo, cristal dourado, porque também é pra quem já teve relacionamento, tá bom? Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá? Essa pessoa é do seu destino? Ele ou ela fica ou sai da sua vida? Diamante dourado, pra você que já teve relacionamento com essa pessoa, ou está no relacionamento com esse ser humano. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Isso que a gente pede é importante. Por que que é importante? Que o YouTube entende que você está gostando do canal. E assim consegue oferecer o vídeo pra mais pessoas, tá? E aumenta a nossa visibilidade. É muito importante isso. Ele ou ela fica ou sai da sua vida? Ele ou ela é do seu destino? O baralho cigano responde pra você. Vamos ver, pessoal, se ele ou ela fica ou ele ou ela sai da sua vida. Pra você que escolheu o cristal dourado, e você já teve relacionamento com essa pessoa. Bom, gente, muitos de vocês aí estão vivendo o triângulo amoroso, tá? Aqui fala o seguinte, essa pessoa hoje, vou falar primeiro pra quem está separado, vocês se separaram por causa de uma terceira pessoa. Muitos de vocês sabem que essa pessoa está junto com a pessoa que você tinha, tá? Mas a pessoa tem amor por você, pensa em você, e logo vocês vão estar juntos de novo, porque o amor de vocês é muito forte, tá? Aqui eu falo sim, essa pessoa é do seu destino, e você sente isso. Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa, tá? E falo ainda, a espiritualidade está te dando a chave pra você resolver essa situação. Ou seja, a espiritualidade está trabalhando ao seu favor para que você resolva essa situação. Quem foi traído ou traída vai ter justiça na sua vida aí, tá? Essa pessoa não está nada bem, está passando dificuldades lá, tá? E a pessoa que está com o seu ser amado aí, está fazendo a mesma coisa que ele fez com você. Ele ou ela, tá? Independente da história. Mas sim, essa pessoa é do seu destino, e fica sim na sua vida ainda, tá? Mas você também vai ter uma outra opção aí, ou já está tendo até outra opção. Pra você, tá? Que está junto com essa pessoa, pra você que está junto com essa pessoa, ou você está traindo, ou você está pensando em trair, ou está sendo traído ou traído, tá? Existe essa desconfiança. Mas aqui eu falo pra você o seguinte, não deixe terceiras pessoas dominarem a sua vida, tá? Aqui na sua vida, aqui na sua tiragem pra quem está junto, algumas pessoas já foram traídas, outras não foram traídas, e estão achando que estão sendo traídas. Você tem que adaptar a sua história. Por isso que é importante fazer uma consulta particular, tá? E outras pessoas aqui estão deixando mães se meterem, familiares se meterem, por isso que o seu relacionamento às vezes desanda. Aqui fala pra você aprender a viver a sua vida, você e a pessoa que você tem. Com isso vocês vão conseguir ter uma estabilidade maior, tá? E o amor de vocês vai prevalecer. Porque vocês sim são do destino um do outro, tá? Existe amor, existe aqui toda uma energia de felicidade, de alegria. Vem felicidade, vem comemorações, vem mais estabilidade pra vocês. Vem mudança, tá? Vocês vão mudar pra algum lugar aí. Isso vai ser melhor pra vocês. E as dificuldades que vão aparecer no caminho de vocês são dificuldades pequenas, tá? Nada que seja tão forte para que afaste vocês novamente. Novamente não. Nada que seja forte suficiente pra afastar vocês, tá? Isso é pra quem está juntos. Essa pessoa te ama muito e aqui eu vejo você realizando um sonho ao lado dessa pessoa. Uma coisa que você quer muito, essa pessoa vai te dar nos próximos dias aí. Você vai ter essa notícia. Dias ou até mesmo dois, três meses no máximo, tá bom? Isso é pra quem está junto da pessoa. Essa foi a tiragem do cristal dourado. Se não combinou com a sua realidade, faça a nossa consulta particular. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezoito horas de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Pessoal, vamos agora para o cristal roxo. Mentaliza essa pessoa e vamos ver se essa pessoa é do seu destino e se ela fica ou sai da sua vida. ou o baralho cigano responde pra você. Mentaliza aí, tá? Lembrando que a opção três, que é essa aqui, a três e a quatro, são pra pessoas que nunca tiveram nada com o ser humano, tá bom? Você está conhecendo ou você já conhece e você quer saber se essa pessoa está no teu destino, se fica ou sai da sua vida. Mentaliza, por favor, essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos ver agora com o baralho cigano se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Pra você que está conhecendo ou já conhece essa pessoa. Olha, certinho, oito cartas. Vamos lá? Pra você você que escolheu o cristal roxo, Igor, essa pessoa fica ou sai da minha vida? É do seu destino? Pessoal, aqui fala o seguinte, por mais frio ou fria que essa pessoa apareça, essa pessoa hoje já tem sentimentos por você, tá? Sentimento enraizado, é uma pessoa leal, é uma pessoa fiel, é uma pessoa verdadeira ou verdadeiro, eu vejo aqui essa pessoa e você tendo sim um relacionamento futuro aí, você está nos pensamentos desse ser humano, essa pessoa gosta de você, sonha com você, tem desejos sexuais com você, e sim faz planejamentos referentes a você. Eu vejo essa pessoa te surpreendendo positivamente, eu vejo vocês conseguindo ter felicidade, ter bons momentos juntos, a pessoa é sim do seu destino, é uma pessoa, você vinha conversando com a espiritualidade, com Deus, com os guias, que queria alguém que te amasse de verdade, e foi colocado no seu caminho esse ser humano aí, é o do seu destino, vem uma grande mudança na sua vida ao lado desse ser humano, vem um período de estabilidade, vem um período de felicidade, vem um período muito amoroso, e gente, aqui é com rapidez, tá? A história de vocês vai fluir com muita rapidez, se você está conhecendo alguém, essa pessoa, vai se encantar com você de uma maneira que você não imagina, tá? E vocês têm tudo pra vivenciar um relacionamento amoroso maravilhoso. Pra você que já conhece essa pessoa, essa pessoa já tem sentimentos por você, e quando essa pessoa tiver a oportunidade de ter você, você vai sentir que essa pessoa já tem amor por você, tá? E vocês vão, sim, ser felizes juntos, essa pessoa está projetada pra você, é do seu destino, então, portanto, fica no seu caminho, sim. Quem fala isso é espiritualidade, Dona Maria Padilha traz pra você essa mensagem maravilhosa do cristal roxo, pra você que está conhecendo alguém entusiasmada, entusiasmada, essa pessoa fica na sua vida. Então, coloque aí nos comentários o que você achou dessa tiragem, se você aceita, se você recebe essa energia do universo, coloque. eu aceito, eu permito, eu recebo esse ser humano na minha vida e que toda espiritualidade possa realmente concretizar todos os seus objetivos. É, gostou? Se não combinou com a sua idade, você já sabe, faz uma consulta particular, tá? WhatsApp tá na tela, é, pessoal, cristal vermelho, essa pessoa é do seu destino, ele ou ela fica ou sai da sua vida. Baralho Cigano revela pra você agora, tá? Traz pra cá essa energia e vamos descobrir juntinhos. Baralho Cigano, responde pro meu amado, pra minha amada, se essa pessoa fica ou sai na vida dele ou dela, se essa pessoa é do destino dele ou do destino dela. Lembrando que é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Nunca teve relacionamento sério. Alguém que você está conhecendo, alguém que você conhece e quer saber. Cristal vermelho, ele ou ela, é do seu destino? Pessoal, a carta dos encontros é a carta do coração. É do seu destino? Sim. Você não conheceu essa pessoa à toa. Vocês não estão se gostando à toa, tá? Essa alegria que você sente quando vê essa pessoa, essa pessoa também sente a mesma coisa por você. A carta do sol, que é a melhor carta do Baralho Cigano, fala que você vai ter satisfação, alegria, sucesso. Você vai ter realmente o amor da sua vida pra essa pessoa. Essa pessoa vai trazer pra você alegria, celebração. Essa pessoa vem resgatar você pra te trazer a felicidade. É que as cartas falam. Momentos de desejo, momentos de paixão, momentos sexuais maravilhosos, comunicação, brincadeira, alegria, felicidade. Você está tendo a oportunidade de conhecer um parceiro ou uma parceira ideal. Aquela pessoa que é amiga, é amigo, é verdadeiro, é verdadeira, e com isso vocês vão crescer juntos. Eu vejo vocês passando por uma grande transformação onde vai deixar vocês cada vez melhores um com o outro. Se a pessoa está sozinha agora, ou está sozinha, acabou de terminar, ou vai terminar com alguém pra poder assumir o que sente por você. A carta da árvore da aliança juntos fala que essa pessoa já tem sentimentos por você, está gostando cada vez mais. A carta da aliança você já sabe que fala de relacionamentos, fala de uma união, fala de uma felicidade. Começamos com a carta do encontro e terminamos com a carta da aliança, que fala sim que você vai ter um relacionamento com essa pessoa maravilhosa, um relacionamento que vai trazer pra você a total alegria que você tanto quis. Portanto, o baralho cigano responde pra você que essa pessoa é sim do seu destino. O baralho cigano revela, essa pessoa fica na sua vida. O que mais você quer da espiritualidade? Coloque nos comentários se você aceita, se você permite que o universo traga pra você tudo que é seu por direito. Coloque, que eu permito a felicidade na minha vida, eu recebo a felicidade na minha vida, eu aceito a felicidade na minha vida. E você vai ter tudo isso que você está pedindo, que você está deixando nos comentários, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você possa ser notificado ou notificada. Gratidão pra todos, um beijo do coração. um beijo do coração. Obrigado.